Música 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 Eu vou te ajudar, tirar um quadro Que eu vou tirar mais um quadro Música 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 Cuidado para não ir para trás Música 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 Estão fora de algo Vista al que um pouquinho Sei Enquanta um pouquinho Enquanta um pouquinho Vista al que Vista al que Ela está calma Música Olá Não está vindo? Não está vindo, não está vindo. Não, não, não está vindo. Não está vindo para você, não está vindo. Não está vindo. Não está vindo, não está vindo. Ficou o meu NBS, tragédia. São monstros não levantando. Não levantando. Não levantando. Não precisa de nós não levantando. Não levantando. Nãoку você o um bom homem para você. Cante-o. Não dá-lito. Não dá-lito. Não dá-lito. Entra-lito. Entra-lito. O que é que se passa aí? Vai criar essa coisa que eu brilho, ó! 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 Tronto que estou aqui, vai ó! Tchau, Tchau, Tchau. está quase Vitor Vitor está quase cinquenta metros de altura ou cento a uns cento metros Vitor está quase a chegar lá baixo já não vês? Vitor como é que vais ver? Vitor é só um monstro Vitor tem cuidado aí ele está puxando para dentro vitor 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 O que você quer fazer? 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 Tô na nova vez Você não me deixa ver Tô na lá Onde está que está acontecendo? A boa vez está aqui Não sei, isso não vem E aí E aí Só a costura desse cara Só a costura desse cara Olha aí Só a costura desse cara Olha aí É gordo Este cara está bem com ele Olha aí Olha aí Não vem, não vem, está muito pesado Tens aí Ele não é muito grande mas é muito pesado Está bem, mas ele é muito pesado Está bem, mas ele é muito pesado Está gordíssimo Este cara está gordíssimo É um parque É um parque É um sorgue É Está gordíssimo Olha o velho desse cara Aqui Oxe E aí faz uma só A primeira isca A primeira isca Vá aí Vá aí Sou o primeiro A pedido dos meus pescadores Aqui está a funcionar Rebeca a 60 metros de altura Muito obrigado MBS o peixe O peixe aparece O peixe A bodies É um sorgue É um sorgue É um sorgue Você diz que não Quem é você Não tem um sorgue É um sorgue É um sorgue Já tem um sorgue É um sorgue É um sorgue Não tem um sorgue É um sorgue E aí